Orlando de Souza, prazer estar aqui nesse evento belíssimo, o sexto Fórum Nacional da Hotelaria aqui no Rosewood Hotel. Parabéns! Obrigado, Otávio. Obrigado por estar aqui também, presente, cobrindo o nosso evento. Esse é o nosso sexto Fórum. A gente vai aprendendo aos poucos, de um para outro, de um para outro. Acho que esse daqui é o mais legal deles. Não vou dizer que é o melhor ou o pior, mas é o mais legal. A gente conseguiu montar um conteúdo importante, isso que é muito importante, porque o que a gente quer fazer com esse evento é entregar conteúdo para os participantes. Não é um evento político, não é um evento só para cumprir tabela, tá certo? Nós querendo devolver conteúdo. Eu sempre digo para o meu pessoal, nós sempre produzimos um conteúdo que homenageie as pessoas que dedicam a parte do tempo delas, quase que um dia todo, para ficar aqui participando do nosso fórum. Então, é isso que a gente tem que produzir, um conteúdo de alta relevância e muito importante. Eu acho que não só o conteúdo técnico, que é o seu conhecimento, a sua experiência, Orlando, mas também trazer um pouco de conteúdo de fora para enriquecer o setor de hotelaria. É isso mesmo. Essa troca. Todo o nosso fórum, todos os nossos fóruns, eles têm um título, uma chamada. Essa era a era da experiência, né? E foi... E olha, haja experiência, Orlando. Pois é. Então, com essa pegada, com essa liga, a gente tentou trazer o conteúdo, coisas que trouxessem experiência. Tanto de dentro da hotelaria, como também de fora da hotelaria, tá certo? O que tem de experiência que os hoteleiros também podem aprender com isso. Eu acho que os hoteleiros que hoje estiveram, estão aqui hoje, ainda porque o evento continua, eles viveram uma experiência diferente de tudo que eles já presenciaram junto com o seu conhecimento e a sua liderança. Eu acho que sim. Inclusive, o próprio local aqui, né, do Rosewood Hotel, é um hotel que já propõe uma experiência de hospitalidade, né? É a mais nova experiência de hospitalidade do Brasil, de São Paulo também. Então, o hotel nem pertence a redes que fazem parte do FOB, mas isso não importa. O que importa é que se a gente estava querendo entregar um conteúdo baseado na experiência e tudo mais, a gente foi desde o começo. Então, onde que vai ser o evento? Num lugar que traga alguma experiência. Então, por isso a decisão de fazer aqui. Incrível, porque o Alexandre Costa, ele também entrou nesse mercado da hospitalidade com os seus dois hotéis, um em Águas de São Pedro, outro em Campo Jordão. Águas de Lindóia. Águas de Lindóia e outro em Campo Jordão, que ele se apaixonou pelo setor da hospitalidade. Pois é, então, o Ale Costa, que é o presidente fundador da Cacau Show, né? A gente está em contato já faz uns 4, 5 meses para tentar trazer aqui para o fora, tá certo? Ele é um cara altamente requisitado. E a ideia foi essa, trazer uma pessoa que trazia uma experiência de fora da hotelaria, porém que agora está entrando na hotelaria. Então, para ele, aqui foi uma troca de lá para cá, daqui para lá, tá certo? Ele convivendo aqui conosco, com os hoteleiros, contando para os hoteleiros o que ele vai tentar levar de experiência para essa nova jornada dele. Bom, Orlando, eu quero dar os parabéns a você, a toda a equipe, a Ana Paula, que esteve em contato com o Grupo Almídia, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Orlando de Souza é capa da revista Hens on Magazine, onde nós contamos um pouco desse momento que a hotelaria está num excelente momento, eu diria assim. E eu acredito que esse final de ano, esse segundo semestre, a hotelaria vai colher os frutos de tudo aquilo que a hotelaria passou, nós também, no setor de feiras e eventos. E você meio que profetizou tudo o que aconteceu dentro da economia e dentro do setor também. Pois é, foram tempos difíceis para todos, para o mundo inteiro, para o Brasil, para a hotelaria aqui no Brasil. O ano de 2020 foi o pior, 2021 ainda foi muito difícil, porque foi o início de uma retomada, vamos chamar assim. 22 e 23 é que começou mais a redenção disso tudo. E agora o 24 está se mostrando bastante bem. Eu acho que esse segundo semestre também vai ser muito bom. E acho que nós temos condições de avançar ainda mais. Não chegamos ao melhor momento da hotelaria que foi lá em 2012, 2013, mas estamos caminhando nesse sentido, isso é o mais importante. A jornada está sendo para cima. Muito bem. Quero dar os parabéns aqui ao Orlando de Souza, toda a equipe do FOB, na realização desse sexto Fórum Nacional de Hotelaria. Fantástico o que aconteceu aqui no Rosewood Hotel. Obrigado, Otávio. Obrigado aos seus telespectadores. Obrigado. Obrigado.